Bem pessoal, hoje trago-vos aqui ao canal mais uma análise de uns earphones low cost que eu acho que são bastante interessantes pelo preço. Estamos aqui a falar dos Tronsmart Onyx Neo e é aqui uma solução ainda mais low cost que os Spunky Beat que eu já falei aqui no canal. Isto porque a caixa é mais simples. A meu ver, eu não estou percebendo muito bem aqui a estratégia da Tronsmart porque realmente, para quem já viu a minha análise dos Spunky Beat, estes são praticamente a mesma coisa e muda só mesmo aqui a caixa. Eu acho que aqui o objetivo foi mesmo trazer uns earphones ainda mais low cost ou seja, diminuírem aqui no custo de produção da caixa porque a caixa dos Beat então dava para carregar por Type-C ou então tinha um cabo já USB incorporado para poderem carregar diretamente e não terem que andar com cabos. Neste caso a caixa é mais simples mas em tudo o resto é praticamente a mesma coisa. Estamos aqui a falar de uns earphones que em termos de duração da bateria vai-nos durar para cerca de 4 horas e a caixa dá para carregar cerca de 3 a 4 vezes que é praticamente a mesma coisa que os Spunky Beat. Em termos de ligação tem então um chipset Qualcomm que vos permite a ligação à PTX nos smartphones que são compatíveis, melhorando aqui um bocado a qualidade do áudio. Em relação a resto das características é praticamente a mesma coisa. Temos então certificação IPX5 que sempre dá para apanhar aqui com alguns salpicos de água para quem faz desporto. Eles são então True Wireless, dão para ligar em modo estéreo, ou seja, podem utilizar os dois ao mesmo tempo ou então podem utilizar em modo mono em que só utilizam um de cada vez, isto mais por uma questão de atender chamadas e de estarem a conduzir, só podem utilizar um e assim não há nenhum problema. Eles também funcionam com o toque e com diferentes toques conseguem controlar tudo, conseguem mudar para a música seguinte, para a música anterior, chamar o vosso assistente da Google, ou o Siri e também podem aumentar e diminuir o volume. Em relação ao toque, ele parece ter uma sensibilidade muito grande e às vezes vocês fazem um toque e ele reconhece dois toques ou então fazem três toques e ele só reconhece algo dois. Em relação a isso é que pode ser aqui o fator que não é tão positivo, ou seja, é bom ser por toque porque não tem que fazer tanta pressão quando eles estão inseridos no ouvido, mas mesmo assim nota-se que há aqui às vezes um reconhecimento incorreto em relação ao toque. Portanto, se forem só daquelas pessoas que gostam de passar para a música seguinte e para a música anterior e não estão sempre a aumentar e diminuir o volume, não vão notar aqui grande problema. Agora, se realmente quiserem utilizar os comandos todos pelo earphone, ele às vezes não responde tão bem. Em relação a estas características, em relação a qual a atuação, tendo em conta que estes earphones custam cerca de 20€ e eles surpreendem-me bastante. Se vocês comprarem uns destes e colocarem a comparar, por exemplo, com earphones de 40, 60€, vocês vão ver que eles valem mais do que vocês oferecem, ou seja, por 20€ é muito difícil vocês arranjarem earphones melhores. Na gama dos 20€, neste momento, só aconselho mesmo a marca Tronsmart, a marca Xiaomi com os Redmi AirDots, por exemplo, e a marca Halo. Realmente essas são as três marcas que dentro dos 20€ eu já testei e fiquei bastante surpreendido pela qualidade. É claro que se vocês utilizarem earphones e headphones de 200€ e 300€, claro que vão pegar uns earphones de 20€ e vão notar que a qualidade de áudio não é exatamente a mesma coisa. Porque em áudio, se queremos ter uma coisa mesmo muito boa, temos que pagar. Agora, para 20€, em relação à qualidade de áudio, eu acho que tem uma qualidade muito equilibrada, ou seja, notamos aqui que não distorce demasiado. É claro que não podemos pedir aqui, por exemplo, nos graves, uma batida muito boa. Conseguimos notar a batida, mas não é aqui nada de muito exagerado. E no resto, nos agudos e nos médios, ele consegue safar-se. Em relação a aqui, alguns detalhes também que eu costumo ter em conta, é, por exemplo, para o sincronismo com o vídeo. Eu experimentei no YouTube, experimentei no Netflix, e estes earphones dão para utilizar sem grande problema. Não se nota aqui nenhum delay demasiado exagerado para ficar naquele estilo de telenoela mexicana. Portanto, nesse caso, eu acho que eles também são perfeitos. E por 20€, eu acho que não é um investimento demasiado alto. É aqui uma solução bastante interessante para quando querem um earphones para andar e não se querem preocupar se se estragam ou não, passar algum tempo. Isto no sentido de não terem muita preocupação com os earphones e também, por exemplo, para dar uma criança ou para dar um adolescente, vão ser mais que suficientes. É claro que não nos podemos esquecer sempre que estamos aqui na gama dos 20€. Não é um áudio extraordinário, mas é muito bom tendo em conta os 20€ e tendo em conta outras soluções que eu já testei no canal, assim relativamente baratas, em que eu acho que o áudio não vale a pena. Neste é uma solução que, desde que vocês não sejam mesmo aficionados de música e que queiram uma coisa com muita qualidade, vocês vão ver que vão ficar satisfeitos e vão achar que é um bom investimento. Mas pronto, eu acho que já falei de todas as características. Realmente aqui eu não percebi muito bem a estratégia da Tronsmart porque os Punk e Beat já são relativamente baratos. É claro que são mais caros, porque ainda estão ali na gama dos 25€ a 30€ e esta costuma andar aqui na gama dos 20€ a 25€. Se querem ter a mesma qualidade e realmente ter aqui uma caixa que tinha ali a ligação por USB já além do Type-C, podem ir para estes e ficam tão bem servidos como ficariam com o Spanky Beat. Aqui realmente eu acho que eles estão a fazer concorrência porque ao lançarem estes acabam por fazer concorrência com eles próprios e se cada pessoa já não comprou um Spanky Beat e vão para os Onyx Neo. É só mesmo aqui esta questão de vocês ficam bem servidos, quer sejam o Spanky Beat, quer sejam o Spanky Pro, também gostei bastante do Spanky Pro por causa da ergonomia ao colocarmos no ouvido, mas de qualquer forma ficam bem servidos com os três. Estes realmente ficam bem confortáveis, ficam bem colocados no ouvido, não são pesados. Têm então as peças em silicone para depois adaptarem melhor ao ouvido, para verem qual é que fica melhor e têm aquele estilo de feijão em que vocês colocam e ficam ligeiramente virados para cima. Mas pronto, em relação a isso não tem mesmo nenhuma queixa, aqui a questão é mesmo só a questão do toque, que por vezes pode não ser tão preciso, mas mesmo assim para mim eu prefiro ter uns earphones que sejam por toque do que ter um botão físico, porque no botão físico temos sempre que fazer mais pressão quando queremos mudar de música ou quando queremos parar a música. Em relação ao toque só temos de tocar e não sentimos tanta pressão no ouvido. Mas pronto pessoal, acho que está assim tudo dito em relação a estes earphones. É aqui mais uma boa aposta por parte da Tronsmart, só aqui a questão deles próprios fazerem concorrência com eles. Já sabem, dentro dos 20€ não vão arranjar assim muito melhor a verem Tronsmart, Halo ou Xiaomi. Fora isso, eu ainda não encontrei nenhuma marca que conseguisse apresentar aqui uma boa solução dentro dos 20€. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer análise de outras marcas deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.